O medo de se identificar faz ter a certeza de que a violência se propaga a cada dia Esse homem que teve o irmão vítima de homicídio esconde o rosto para contar o que aconteceu Pois os possíveis assassinos foram presos, mas já estão soltos Em fevereiro de 2014, o cara impediu que ele saísse do estacionamento da frente da farmácia dele E houve uma discussão entre ambos e eles parece que chegaram a dizer de fato, brigaram mesmo E o rapaz não gostou e voltou na farmácia e acabou matando ele Junto com o irmão dele, que estava preso com arma de fogo O irmão dele estava preso na penitenciária e voltou e se juntaram os dois e acabaram matando Uma organização não governamental do México divulgou uma lista das 50 cidades mais violentas do mundo em 2015 Os números foram baseados nas cidades com 300 mil habitantes ou mais Excluindo os países que vivem em conflitos de guerra Na pesquisa, 21 cidades são brasileiras 9 são da região nordeste, com destaque para Fortaleza, no Ceará Na 12ª colocação do mundo e a 1ª mais violenta do Brasil Teresina aparece na 30ª colocação mundial Os estudiosos avaliam isso como uma evolução no crime por região O crime é um fenômeno social muito subgênero Ou seja, ele tem particularidades, especificidades que precisam ser levadas em consideração Ou seja, Fortaleza está tão próximo de Teresina E está em primeiro lugar no ranking do homicídio e Teresina em 30º Mas veja que outros aspectos A população de Fortaleza é bem maior do que a população de Teresina A população de Fortaleza tem muita influência sobre a questão do turismo que vem pela questão litorânea E aí você tem também o tráfico de drogas, você tem o tráfico de armas Você tem a prostituição, que são os três crimes que andam juntos Então, o que leva alguém a matar outro, os homicídios É a busca do homem pelo poder, principalmente E o que vai propiciar isso? São esses aspectos, os instrumentais que estão à disposição No caso, arma de fogo e droga Essa evolução do crime traz uma sensação de insegurança Quem sentiu ou ainda sente na pele, deixou de acreditar numa solução Acabar com violência é muito difícil